Olá, boa noite. E hoje, dia em que a intervenção federal completa três meses, o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio, Richard Nunes, visitou Volta Redonda e Angra dos Reis. O objetivo foi conhecer as instalações dos batalhões e delegacias das cidades e as necessidades da região sul-fluminense. Fazendo essa visita hoje, a primeira rispe que eu visito, essa é a quinta rispe aqui do sul-fluminense. Na próxima semana eu vou para o norte-fluminense, Campos e Macaé. E a minha intenção é em junho continuar com isso a cada mês, pelo menos duas regiões integradas de Segurança Pública serem visitadas por mim, porque a gente precisa estar no terreno, tem que estar na ponta da linha, conversando com as pessoas, entendendo a realidade para tomar melhores decisões. Richard também se posicionou sobre os resultados da intervenção. Disse que não concorda com a percepção de algumas pessoas de que a medida não tem apresentado resultado e pediu união de forças. Integração é a chave. Polícia civil, polícia militar, trabalhando integradas, com o apoio dos órgãos federais, seja as Forças Armadas, seja a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, não tenho dúvida que nós vamos obter muito bons resultados. Segundo o ISP, o Estado registrou 940 homicídios dolosos e mais de mil tentativas de homicídios. O dado leva em conta apenas os dois primeiros meses de intervenção. A gente fica por aqui, uma ótima noite e até amanhã.